E hoje, Ivan Almeida e o selecionador Manetro Voada estiveram na sala de imprensa de Okinawa. Ambos estiveram bem dispostos, confiantes e deixaram o aviso que vamos jogar sem medo porque somos os tubarões azuis do basquete. A gargalhada vem na sequência de uma pergunta feita por uma jornalista japonesa que quis saber se há algum lugar em Cabo Verde que o Ivan e o treinador Manet recomendam para os japoneses passarem uns bons momentos porque temos uma legião de fãs no Japão que querem conhecer mais sobre Cabo Verde. Aliás, um dos nossos embaixadores para os Jogos Olímpicos é um casal japonês e já agora o Mundial de Básquete também serviu para a promoção ao turismo cabo-verdiano. Come to Cabo Verde. Fica feito convite para os japoneses virem a Cabo Verde e neste Mundial descobrirem a seleção que vem do país mais pequeno que já jogou o Mundial de Básquete. Mas isso não quer dizer que David não venceu Golias. Aliás, um dos gigantes a seguir neste Mundial é Eddie Tavares. Uma das 30 recomendações a serem observadas por quem entende-se de bola ao cesto. A seleção está a treinar sem problemas e vai jogar para ganhar. A equipa foi bem recebida, está com uma boa vibe, boa energia. Será muito bom para nós. Está tudo organizado. É o nosso primeiro Mundial, mas acho que temos muito que mostrar. Somos 12 tubarões a jogar, a defender, a atacar e estes jogadores não vão perder esta grande oportunidade. Nesta sexta-feira são feitos os primeiros dribles neste Mundial de Básquetebol que vai ser jogado no Oriente. Cabo Verde entra em campo no sábado, às sete da manhã, contra a Geórgia, numa seleção que vai jogar este Mundial em homenagem a Walid Wano, antigo internacional cabo-verdiano, fundador do ABC e que faleceu no passado domingo nos Estados Unidos da América.